Existe um nome maravilhoso Existe um nome que tem poder Existe um nome que é sobre todos Existe um nome que tem poder No nome de Jesus, muralhas vão cair Cadeias vão romper, pois Teu nome tem poder Iremos declarar, com fé vamos gritar Pra sempre adorar, pois Teu nome tem poder O Seu nome é Jesus Aquele que venceu por nós Aquele que morreu por nós, mas ressurgiu O Seu nome é Jesus Aquele que vem nos buscar Pra sempre nós vamos reinar com Ele Jesus 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 No nome de Jesus No nome de Jesus Jesus Muralhas vão cair Cadeias vão romper, pois Teu nome tem poder E iremos declarar, com fé vamos gritar Pra sempre adorar, pra sempre adorar Pois Teu nome tem poder O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Aquele que venceu por nós Aquele que morreu por nós, mas ressurgiu O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Aquele que vem nos buscar Pra sempre nós vamos reinar com Ele Jesus 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 Cantei-vos o Seu nome Jesus 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 Só Tu é Santo Só Tu é Santo Jesus Não há outro igual a Ti Não há outro Chirê Rafa Deus provedor O Deus que cura Ele é o Senhor Ele é o Senhor Emmanuel Emmanuel Connosco está O Deus que nunca vai abandonar O Seu nome é Jesus Jesus Aquele que venceu por nós Aquele que morreu por nós Aquele que morreu por nós Mas ressurgiu O Seu nome é Jesus Aquele que vem nos buscar Pra sempre nós vamos reinar com Ele Jesus 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 Santo é o Seu nome O Seu nome está acima de todo nome Santo é o Seu nome O Seu nome está acima de todo nome O Seu nome está acima de todo nome O Seu nome está acima de todo nome O Seu nome é Jesus Jesus Aquele que venceu por nós Aquele que morreu por nós Declara o contou do Seu coração O Seu nome é Jesus Aquele que vem nos buscar Pra sempre nós vamos reinar com Ele Jesus 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 Cante esse nome Jesus 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 O Seu nome é Jesus 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 Aquele que venceu por nós Aquele que morreu por nós Mas ressurgiu O Seu nome é Jesus Jesus Aquele que vem nos buscar Pra sempre nós vamos reinar com Ele Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus.